O que Moraes, afinal de contas, disse no ouvido de Bolsonaro e vice-versa? Olha, o conteúdo é bem difícil de saber, mas eu não levaria em consideração o que o Bolsonaro disse, já que, em todos os momentos, ele diz e depois não diz. Ele fala e depois volta atrás no que disse. Então, não dá muito para levar em consideração as falas do presidente. Eu, se eu fosse o ministro Alexandre de Moraes, eu teria bastante preocupação, principalmente nessas falas golpistas que o presidente costuma dar ao criticar, por exemplo, as zonas eletrônicas. O interessante é o seguinte, o responsável por conduzir todos os assuntos nacionais que foi votado pela maioria expressiva da população é exatamente o presidente da República. Aí eu fico realmente estupefato em perceber a opinião do nosso querido professor dizendo que o presidente da República, que tem total respaldo constitucional para dar opinião de qualquer assunto inerente à boa governança brasileira, o professor acha, então, que a opinião do presidente da República não deve ser apresentada. Ora, se nós temos uma democracia pujante, o representante maior da nossa sociedade, que é o presidente da República, deve sempre trazer para o bom debate qualquer tema nacional e não simplesmente ficar agora, de alguma forma, agredido pelas opiniões de que está atacando a democracia. Ora, se é democracia, democracia é o poder que emana do povo e os assuntos de grande interesse nacional, sim, devem estar sob a luz dos refletores. A sua réplica, para eu chamar a Débora Moraes. Infelizmente, a democracia que deveria ser feita com coesão social, com tratar com todos os poderes, não tem sido tratada dessa forma. Nós temos visto uma briga entre Bolsonaro e STF, principalmente porque ele quer passar a responsabilidade de um governo muito ruim, um governo com reprovação alta e um governo que não produziu nada novo no Brasil e quer transmitir esses problemas para o STF. Infelizmente, infelizmente, essas circunstâncias, não é fofoca, são dados. Dados? Quem está prendendo quem, professor? Infelizmente, nós estamos aí com 30 milhões de pessoas que estão indo à faixa de pobreza. Nós temos uma inflação altíssima. Essa informação não é verdadeira. Nós temos um número significativo de pessoas hoje que, de fato, estão passando fome no nosso país. E hoje, nós estamos... O STF está prendendo pessoas, professor. Hoje, claro, e principalmente aquelas pessoas... Por crime de opinião, professor. Principalmente aquelas pessoas. Não tem respaldo constitucional, professor. Não é crime de opinião. Se não tivesse respaldo constitucional, realmente o STF não tinha agido dessa forma. O que nós temos visto é que... Tentam colocar o STF como inimigo, mas o verdadeiro inimigo do povo hoje é uma má administração do governo Bolsonaro. Má administração? Aqueles que investem nas nações da terra já assinaram quase um trilhão de contratos com a nação brasileira. Nós estamos passando pela maior revolução de infraestrutura do mundo. O relato do presidente... Infelizmente, o que é produzido alimentos no país, não fica aqui. Não, a sua opinião é bem-vinda, mas o relato do presidente do Banco Mundial diz que o Brasil é uma ilha de prosperidade. Na OCDE, o Brasil é o que melhor desempenha. A inflação dos Estados Unidos está maior do que a nossa. O senhor está satisfeito? Ah, é? Então eu vou te dar a informação, já que o senhor não sabe. O senhor está satisfeito com o decréscimo ou com a diminuição dos preços dos combustíveis? Saiba o senhor que 5 bilhões de reais já ficaram nos nossos bolsos. Então nós já temos resultados... Olha, há 4 anos atrás, o preço dos combustíveis era muito mais baixo que esse. Não é verdade. E as circunstâncias aqui são bem claras. O agronegócio brasilheiro, que deveria produzir alimentos para o nosso país, infelizmente, pelo alto preço do dólar, com relação à moeda, é vendido todos na forma de commodities. Infelizmente, nós temos hoje uma situação no país em que aumenta a fome do povo, a inflação altíssima, a população não consegue mais garantir alimentos da cesta básica e o que a gente vê como atitude de cesta básica? A cesta básica tirou o IPI, professor. Infelizmente, tirou o IPI de mais de 4 mil produtos, professor. Nós não estamos vivendo um país com prosperidade, a não ser para a classe A e B. Essas são as suas opiniões. Essas são classes da elite brasileira, que, na verdade, nunca sofreram. Professor, o senhor já administrou um bilhão de dólares? Bom, essas caras que administram um bilhão de dólares, 30 bilhões de dólares, 500 bilhões de dólares... Estão investindo no Brasil, professor. Eu queria, na verdade, que o Bolsonaro administrasse melhor todo o dinheiro de recursos impostos. Quem administra grandes quantias de dinheiro, que são os fundos de investimento, já entenderam que o Brasil é a melhor fronteira de investimento. Ô, Glauco, você está falando sempre da elite do nosso país. Eu quero saber o que, de fato, está falando de recursos econômicos que estão sendo levados. para a classe C, D e E. Professor, o senhor já está recebendo benefício de preços de produtos diminuídos por conta do combustível. Bom, eu acho que, assim, é possível a gente ver... Isso é fato. A gente pode ver isso na realidade concreta. Na realidade concreta. O que nós temos visto, na realidade concreta, é o aumento da pobreza. O senhor coloca combustível? É o aumento da pobreza. O senhor coloca combustível? Eu coloco combustível. Infelizmente, ainda está muito caro. Então, saiba o senhor que hoje eu coloquei, Rafael, a R$ 4,54. Coloquei combustível. Coloquei gasolina, R$ 4,54. Isso tem um impacto direto na formação do preço das mercadorias. Os produtos. Nós estamos com deflação. A maior deflação da história do Brasil. Inclusive, esse é um problema muito sério. Porque o governo tem feito. O governo tem feito. 1,68% de deflação é um problema muito sério, professor. O governo tem feito. Como assim? O governo tem feito interferências para os próximos três meses. Não, professor. O senhor está mal informado. O que ele dizia que não faria, que era interferir nos preços da Petrobras, isso tem acontecido. Ao longo do que, quanto mais o Lula cresce nas pesquisas, quanto mais o Lula cresce nas pesquisas, mais o combustível tem diminuído. O que nós podemos verificar, na realidade concreta, de fato, é que a população mais pobre do nosso país tem vivido de forma mais precária do que nos últimos anos. O que o Lula vai fazer, na opinião de vocês, se ele vencer o pleito eleitoral? Ele vai abrasileirar mesmo o preço dos combustíveis, na sua visão? Essa é uma das promessas dele, professor. Qual a sua avaliação? No nosso país, tinha a Conab, que controlava o preço dos alimentos com uma técnica de mercado, que é comprar na baixa e botar no mercado para vender na alta de preços. Com isso, controlava o preço dos alimentos. Acredito que o Lula pode fazer algo parecido, fazer grandes estoques de combustível na baixa para regular a questão de compra e consumo na alta. Agora, o que nós podemos esperar... Só isso que deveria? Não resolve, mas o que nós podemos esperar é que o controle da inflação tem que ser um controle diário, tem que ser um controle muito... Infelizmente, o governo Bolsonaro não favoreceu esse controle da inflação, porque parte do eleitorado e parte da base do Bolsonaro é do agronegócio, é de grupos econômicos que se privilegiaram com a alta do preço, não só dos commodities, mas o preço dos alimentos em geral. Então, acredito que o Lula vai ter algo a acrescentar, tentando colocar benefícios para a população mais pobre, ou seja, das classes C, D e E. O senhor acha que na época de Lula, na época do PT, o combustível era barato? Acredito que ele era um preço mais coerente. O Brasil estava em plena expansão, principalmente por criação de novas refinarias e tudo mais, e todo esse projeto foi vendido. E logo a indústria nacional, infelizmente, fez uma troca muito ruim, que era o seguinte, vamos vender petróleo bruto para comprar petróleo refinado, ao invés de fazer isso nas próprias refinarias. Por conta da corrupção do PT. Isso causou um prejuízo muito grande em relação aos combustíveis. Essa política de vender petróleo bruto para comprar petróleo refinado é uma política péssima, inclusive atrapalha a soberania nacional por conta da nossa eficiência energética. O Glauco disse algo que me chamou a atenção, gostaria que ele explicasse. Proporcionalmente, na época do PT, o combustível, se comparado a hoje, era mais caro? Salário mínimo em litros de gasolina, hoje o salário mínimo tem mais litros de gasolina do que na época do PT. Professor, o senhor relata sobre a Petrobras. A empresa mais endividada do mundo na época do PT era a Petrobras. O senhor falou que nós assumimos uma política de venda de petróleo bruto. Claro, porque nós demos duas refinarias para o amigo do Lula, da Bolívia, Evo Morales, e as outras refinarias que estavam em produção no Brasil, para que tivéssemos um refino completo de todo o petróleo produzido, se perderam no margem de corrupção. Sabe quanto de corrupção, Rafael? 90 bilhões de dólares. Multiplique por cinco, você vai ver o tamanho da corrupção. E para lembrar que o petrolão e o mensalão devolveram 29 bilhões nos esquemas de corrupção do pessoal do PT. Rapidamente que eu preciso agora chamar a Débora mesmo, eu deixei fluir o debate, que está bom demais entre vocês dois. Houve corrupção nos governos do PT? Só sim ou não para a gente chamar a Débora, professor? Sim, nós temos um histórico no nosso país de corrupção e isso se reveste sempre em diversos governos, inclusive no governo atual. Ok. Existe corrupção no governo Bolsonaro? Não existe corrupção no governo Bolsonaro, se você acha que tem a presente às provas. Mas fofoca tem muita, agora provas de corrupção ninguém apresentou. Ok, ok. Débora Moraes, vamos colocar fogo no parquinho, Débora. Simbora, Rafael. Bacana que vocês já começaram o debate sobre essa pergunta do dia, do que Bolsonaro e Moraes cochicharam ali. Mas eu quero mostrar para vocês como foi a posse. Cerca de duas mil pessoas participaram da posse do ministro Alexandre de Moraes, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Foi o primeiro evento em que Lula e Bolsonaro estiveram presentes juntos, desde que a campanha eleitoral começou oficialmente. A nossa correspondente em Brasília, Juliana Martins, esteve por lá e mostra tudo na reportagem. Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski tomaram posse como presidente e vice do Tribunal Superior Eleitoral na noite desta terça-feira. Em seu discurso, Alexandre de Moraes defendeu o sistema eleitoral brasileiro e as urnas na presença do presidente Jair Bolsonaro. Somos uma das maiores democracias do mundo em termos de voto popular, estando entre as quatro maiores democracias do mundo. Mas somos a única, a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional. Assim como Moraes, todos os discursos seguiram na linha de que os brasileiros confiam e esperam pelas eleições, que terão resultado seguro e que deve ser respeitado. O procurador-geral da República, Augusto Aras, defendeu a democracia e disse que o Ministério Público Eleitoral vai garantir a segurança, transparência e equidade do processo. O processo eleitoral, como todos sabem, é de suma importância para a nossa democracia. Afirmava Aristóteles que, abro aspas, o povo fica tranquilo quando tem parte no poder. Assim, cabe nos assegurar tanto a soberania popular quanto a paz social. Depois da cerimônia de posse, as autoridades fizeram fila para poder cumprimentar Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski. E entre os presentes que afetaram as mãos dos ministros esteve o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também o ex-presidente Lula, que ficou frente a frente com Jair Bolsonaro. Lula que esteve no lugar reservado na posse aos ex-presidentes da República. Além dele, Dilma Rousseff, Michel Temer e José Sarney prestigiaram também este evento, que contou ainda com a presença de outros governadores, ministros, prefeitos e embaixadores. O ministro Luiz Roberto Barroso, ao deixar o evento, destacou a presença dos ex-presidentes na posse e disse esperar que os debates sigam na linha de respeito que foi adotada na cerimônia. Eu acho que isso é a vida normal, os ex-presidentes comparecerem à posse de um presidente do Tribunal Superior Eleitorial. É normal, civilizado, e eu espero que este seja o marco de uma temporada de paz, de respeito mútuo, de uma campanha límpida. Bolsonaro e Lula, frente a frente, lá na sonenidade do TSE, né? E eu fiz até uma provocação, porque será que alguém, algum roteirista desenhou tudo isso? Foi proposital ou foi por acaso? O cerimonial saberia, sabia que isso iria acontecer? Que Bolsonaro ficaria frente a frente com Lula? Isso foi proposital, houve um clima de hostilidade ali em relação a Jair Bolsonaro, em relação a Lula. Outro encontro muito forte, né? Foi entre Dilma e Michel Temer, né? Michel Temer que era vice de Dilma Rousseff. E Dilma e o PT sempre chamaram Michel Temer de golpista. Então, foi outro encontro muito emblemático. O senhor acredita que foi golpe, professor? Vou bater uma bola com o senhor aqui, rapidinho. Que houve golpe ou houve impeachment? Houve impeachment, né? Foi respeitado os prazos legais lá na Câmara Federal e no Senado, mas houve uma falsa denunciação de crime com relação a Dilma Rousseff, porque ela foi responsabilizada por um crime especificamente que depois o Michel Temer legislou sobre o assunto e cometeu pedaladas fiscais igualmente e não foi impeachment. Então, toda a trajetória da Dilma Rousseff no poder... Foi legal, então? Foi legal, mas com viés político, né? Um viés político muito forte com relação a Dilma Rousseff. Mas o que eu queria dizer sobre a cena, né? De... não é possível que um presidente não pode sentar de frente a um outro ex-presidente, né? Ali, acho que o único que está vivo, que não estava presente, é o Fernando Henrique Cardoso, né? Quando o Mandela... O Collor também, né? Quando o Mandela... O motivo de doença, o Fernando Henrique não participou. Acho que quando o Mandela faleceu na África do Sul, vários ex-presidentes foram, né? Numa comitiva, todos no mesmo avião e discutiram, né? Sobre questões relacionadas à política. Acho que esse entendimento de que tem que se encontrar mesmo, tem que discutir mesmo. E no caso de uma transição de poder, é necessário, inclusive, né? Quando o Fernando Henrique Cardoso perdeu a eleição e fez a transição, né, com o Lula, isso aconteceu de maneira muito boa. Acredito que mesmo o PSDB sendo, na época, uma oposição, né? Quer dizer, o PT sendo oposição ao PSDB, o Fernando Henrique Cardoso conseguiu fazer uma transição muito saudável do ponto de vista da República para o governo Lula. Glauco Túlios, qual a sua opinião aí sobre essas imagens? Bom, eu acho que nós somos civilizados, né? É importante a posição civilizatória, acima de tudo, a educação. E ali, de novo, ali nós não estamos simplesmente no viés pessoal. Ali existe a representação institucional de que todas essas pessoas, em algum momento da história do Brasil, assumiram posições. Ainda que eu, por exemplo, não coadune com as posições do PT, com as posições de Dilma, independente disso, foi um sufrágio universal. Ou seja, as pessoas votaram e foi uma escolha da nação brasileira. Exatamente por essas escolhas, eles estão lá. Agora, existem alguns debates que eu gostaria muito que nós, população, que nossa sociedade brasileira, conduzíssemos. Por exemplo, eu sou contra o mandato vitalício para ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu sou contra o mandato para juízes, né? Porque você vê, Fachin era um juiz do MST. Alexandre de Moraes era juiz, era juiz, era advogado, advogado do MST, o Fachin. Alexandre de Moraes era advogado do PCC, de facções criminosas, né? Isso aí é publicizado abertamente, todos nós sabemos disso. Então, eu quero que a condução, especificamente das tratativas constitucionais brasileiras, esteja na mão dos juízes de carreira. E a justiça precisa de ser avaliada. Ok, ok. Vamos lá, então, que nós temos mais imagens para a gente finalizar a pergunta do dia. Vamos acompanhar agora a chegada dos ex-presidentes ao TSE. A gente não vai ver toda hora, né? Olha aí, Lula, Dilma. Teve rusga no passado dentro do Lula e Dilma ou estou enganado? Sim, teve. Lula chamou abertamente Dilma de alguns nomes impublicáveis, né? Mas é importante a gente perceber que, para o interesse da conquista do poder, está ali o nosso querido Alckmin, entre aspas, né? Que falou que o Lula ia voltar para a cena do crime, né? E agora diz aí, fica aos berros, né? Lula, Lula, né? Isso mostra que é farinha do mesmo saco, né? E a democracia brasileira traz para nós esses personagens controversos, né? Mas essa visão purista da política, ela só acontece quando você tem, de fato, uma ditadura em que você não aceita oposição, se tornar aposição, ou quando você não aceita o contraditório. O que não aceita? Eu estou exatamente falando que é civilizatório. O que nós estamos falando aqui é que, por exemplo, Bolsonaro disse que não faria acordo com o Centrão e, de fato, hoje ele está no partido do Centrão, que é o PL. Quem colocou o Centrão lá foi o cidadão brasileiro. Quem votou não foi o Bolsonaro, professor. A contradição é, um dia você foi meu inimigo, hoje você é meu amigo. Mas o que é importante nesse caso aí é que muita gente não vai votar no Lula por causa do Lula. Tem muita gente que vai votar no Lula contra um programa de governo do Bolsonaro. Bom, isso é a sua opinião. E nesse caso, mas eu estou aqui para dar a minha opinião mesmo. A minha opinião é diferente da sua. Nesse caso, Alckmin se juntou com o Lula. Para voltar para a cena do crime. Não para desenvolver uma política só do antigo PSDB. Para devolver agora outros R$ 29 bilhões. Mas para tentar mudar um programa de governo que não tem dado certo com os maiores escândalos de corrupção da história brasileira. Temos mais imagens emblemáticas agora. Paulo Guedes cumprimenta Lula e Dilma. Coloca na tela para a gente caminhar para o final. Porque a nossa pergunta do dia é a seguinte. O que Bolsonaro disse a Alexandre de Moraes? Essa é a pergunta do dia. Normal, não é? Esses cumprimentos republicanos. Sim, institucionais. São posições institucionais. Isso mostra que nesse aspecto, direita e esquerda, são da mesma laia? Não, isso mostra que nós temos um ambiente de embates de ideias. As posições de Bolsonaro, as posições do grupo político que Bolsonaro representa, as posições do grupo político que Lula representa, que Alexandre de Moraes representa, estão postas. Existem os embates institucionais. E, às vezes, as pessoas confundem no viés pessoal. Quer dizer, seríamos pessoas absolutamente anti-civilizatórias se, nesse momento, todos ali entrassem em vias de fato. Então, nós... República, né? Eu, professor, aqui, por exemplo... República quer dizer coisa pública. Pois é. Mas e como nós levamos os assuntos para a República? Levamos de modo civilizatório. A questão é, professor, se nós saímos dos trilhos da democracia, por exemplo, como o Supremo saiu, aprisionando deputados federais, perseguindo imprensa, retirando mandato do deputado estadual mais votado no estado do Paraná, e isso é anti-republicano. O que nós precisamos de enfrentar é esse debate. Porque quando o PCO teve as suas contas cassadas, o pessoal da esquerda, Rafael, viu que realmente nós devíamos combater essa ação absolutamente anticonstitucional do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente...